Chegou ao fim a greve dos motoristas de ônibus em Ribeirão Preto. Durante a assembleia na madrugada de hoje, eles aceitaram a proposta oferecida pelo consórcio pró-urbano. 12,47% de recomposição salarial e 7% no vale alimentação. Toda a frota já está de volta às ruas. Continuamos com a macro-região integrada em tempo real. Vamos direto agora para Araraquara, onde teve ontem uma sessão bem tumultuada. A gente contou aqui que a Câmara iria apreciar aquelas contas rejeitadas do prefeito Edinho Silva. Qual foi o resultado de toda essa sessão, então, Murilo? Verdade, André. Como você disse aí na sua fala, a sessão foi bastante tumultuada. Nós mostramos ontem aqui no Jornal da Clube, no momento em que nós estávamos ao vivo, em frente ao prédio da Câmara, que tem umas grades ali para a segurança da população, que o controle ao acesso à Câmara iria ser controlado, né, o acesso à Câmara. A Polícia Militar esteve presente. Foram discursos durante duas horas dos vereadores ali, cada um com seu ponto de vista defendendo as contas do prefeito, outros criticando, né, as contas do prefeito, rejeitando, dando parecer, né, para seguir o Tribunal de Contas do Estado. Duas horas de debate para depois um vereador pedir o adiamento da sessão, né, do parecer ali da votação por 60 dias. Portanto, o presidente da Câmara, o Aloysio Brás, né, teve que fazer uma votação rápida ali para saber se os vereadores queriam aceitar o adiamento, né, dessa sessão ou já votaram na sessão de ontem. Portanto, 12 vereadores concordaram em adiar a votação para 60 dias. Portanto, ontem foi a última sessão ordinária desse primeiro semestre aqui. A sessão agora passa por um recesso e após 60 dias é que esse projeto, esse relatório do Tribunal de Contas vai voltar a ser analisado pela Câmara aqui de Araraquara. Após a sessão, nós conversamos com o presidente que explicou esse adiamento. Acompanhem. Era obrigado a entrar hoje, tramitou 60 dias contas na casa, mas tanto o aviso, o adiamento é do regimento, desde que tivesse 10 votos. Teve 12 votos no pedido do líder do governo, que poderia ser o máximo. O regimento dá o máximo, 60 dias de adiamento, foi votado o máximo por 12 votos aprovados. Então, tranca a pauta da sessão ordinária, que é todas as terças. Mas a cidade não pode ser prejudicada. O próprio regimento dá direito de projeto de interesse da cidade, como créditos, pode ser votado por extraordinária. André, como a sessão da Câmara precisou ser encerrada ontem por conta desse adiamento, agora só sessões ordinárias podem ser realizadas aqui na cidade de Araraquara. E a primeira já ficou marcada para esta quinta-feira. E nós vamos acompanhar quais projetos a Câmara vai discutir nessa próxima quinta-feira em sessão ordinária. André. Obrigado, Murilo, pelas suas informações. Até daqui a pouco.